Ó, o Luan, sempre ele, Luan Oliveira, manda um salve, um salve, boa tarde a todos. A batata do Tenrango está assando. É ele que tem rango, falaremos dele, né? Vamos colocar já pra gente, vamos lá começar pelo Grupo A mesmo, então? Falar do... do nosso Manchester United. Porra, tem uma piada. Qual que é a piada? No Botafogo, tem o Cegovinha, ah, 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 não tem. No Girona tem o Savinho, ah, 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 ah. Não canta, não canta essas coisas. É o Savinho, ah, ah, não? Não faz isso, ó. É verdade. O maior palmeirense falou, segue meu pau. Dito isso, se o Real já tá pica agora, imagina quando a nossa joia se chegar. Fudeu pro resto. Quem é a joia? O menino Hendrick. Que foi lá, na... não sei se você viu. Com o Taitan? Que estava lá com Jason Taitan e deu a camisa do Brasil e não deu do Palmeiras. Claro, pô. Porque... Claro, irmão. Não, não, claro. Vai entrar a camisa da Puma no bagulho que é patrocinado pela Nike, da NBA. Vai? Não vai, claro que não. O cara é da Neil Ballas? Então, pô. Ele não deu nenhum produto da Neil Ballas. Você acha que qualquer produto que não fosse camisa da Nike na NBA, pô? Não, eu acho que se fosse do Real Madrid, ele dava do Real Madrid. Eu acho. Acho tranquilamente que ele dava do Real Madrid. Tranquilamente, assim, sem pensar duas vezes, inclusive. Ah, é porque... Tudo bem que agora ele virou jogador de seleção. Mas, assim, porra... Você viu os comentários do palmeirense? Porra! É verde igual o Palmeiras se tu dá o amarelo. E também tem a questão do... Ele ia ter que pegar uma camisa do Palmeiras sem querer fisa pra caralho, né? Não, o Real Madrid é adida, gente. O Real Madrid é adida, gente. Ele fechou com a Neil Ballas sim, mas o palmeirense? É... Pô, eu acho difícil, mano. Eles pegaram uma gulha que não fosse da Nike nessa questão de... Eu acho que não. Acho que não. O Neymar deu do PSG, pô. PSG é Nike? Ah, mas é droga, né? A NBA é Nike. Esse é uma droga, né? Meu ponto é a NBA é Nike, entendeu? Mas ali... Não falo nem os jogadores, entendeu? Os jogadores é o quê? Eu falo mais o fato da... Cara, não sei. Porque você sabe o que é foda? Beleza, a NBA é Nike, por exemplo. Mas o Stephen Curry, quando ele troca, ele é o garoto da Under Armour. No mundo. Cara, é muito difícil, velho. Não, não. Eu entendo. Eu entendo. Mas, assim... É que é foda, né? Não sei, não sei. Ele deu do Palmeiras pra outro cara. É, então. Mas o que eu tô falando é justamente esse holofote ultramidiático que a foto do Hendrick com o Taito. Que isso, Luan Oliveira? Perdeu a linha. E o Taito é Nike, né? Eu entendo. É, eu acho que é Nike. Você viu? O Hendrick é em Boston, é o Gabigol na Disney, vendo o Pateta. Que isso, cara. Que isso, gente? Ó, o maior palmeirense falou. Ele deu várias entrevistas essa semana falando que não fechou ainda com a patrocinadora. É porque o anúncio... Irmão, mas ele jogou... É que eu falaria isso também. Mas ele não jogou... Já com a Hendrick, não jogou não. Não, mas jogou com o achuteiro Daniel Ballas. Jogou o Hendrick, já? É, vamos lá. Começar com o Grupo A. Pode mandar o Grupo A pra gente, Mouris? Até porque ele não tem 18 anos, né? Ele não pode assinar, né? É verdade. Tem isso também, né? Pode ser que seja isso. É verdade. Grupo A. O grupo que a gente achou que o Manchester United... Vamos aqui relembrar quem a gente disse que iria passar. A gente falou Bayern de Munique, óbvio. E o Manchester United, a gente já acreditou neles. É. Porque assim, a temporada passada foi meio uma temporada de redenção, apesar de toda a questão com o Cristiano e tudo mais. Mas a... E o Cristiano tá lá, né? Tá lá. 50 golzinhos na temporada. O Temrango lá, o nosso querido técnico, a gente achou que não. Tá aí, tá. Reconstrução do Manchester United, não sei o quê. Pipipi. Ó, a galera tá falando que o escritório Daniel Ballas fica em Boston. Entendi. Pipipi, o Andrew tem 17, cara. Dito isso, o Manchester United conseguiu perder mais jogos do que o Galatasaray e não vai nem pra Europa League, mano. Isso diz muito sobre o Copenhagen, né? Não. É o segundo. A gente vai chegar no Copenhagen, mas antes de falar... Mostrando que o chocolate mesmo é o Manchester, né? Porque o outro ali, rapaziada... Baseada... Falando... É... Cara, e esse Manchester United? Cara, vamos lá. Tem alguns fatores aí que é muito louco, inclusive já saiu rumores que... O tempo inocentou, 17. Ele quer abrir mão, parece, em janeiro, de Casemiro, Van de Bic e Sancho. Que isso. Sancho também... Mas o Casemiro eu acho cedo. Casemiro também acha loucura. O Van de Bic... Beleza. Mas, assim, o meu ponto é... Qual o carácter... Isso tá mostrando pra mim qual o característico que o... Pode tirar o... Que o Eric Ten Hag quer, Mullis. Ô, Caio, qual que é a característica do Eric Ten Hag? Tipo, o que ele quer pro time dele? Porque ele contatou o Casemiro, que é totalmente diferente do Van de Bic, que é totalmente diferente do Omar Abate e que é totalmente diferente do McTominay. Sim. Então, assim... Pô, o Casemiro é que é foda, né? A gente achou que ele ia fazer a diferença que ele fez na temporada passada. Na temporada passada, é, sim. E esse... Nesse ano ele não conseguiu ainda. Era essa temporada, né? Nesses seis meses de agosto pra cá. Nem seis meses, né? Quatro meses, sei lá, de agosto pra cá. Ele tem desempenhado muito abaixo do nível do Casemiro que a gente conhece, né? Sim, mas eu acho que o esquema também prejudica muito ele. O Casemiro nunca foi um jogador, Caio. Em nenhum time que ele jogou, principalmente em todos os Real Madrid que ele jogou, ele sempre jogou sozinho de volante com dois meias. Ele tá jogando com dois. Dois volantes. Isso, o que que acontece? Quando você tem dois volantes, você muda totalmente o seu jeito de jogar. Porque você passa a cobrir um lado só do campo. Quando você tá sozinho, tem cross e moda, por exemplo, os seus laterais, eles já não sobem tanto, mas ele chega até um determinado momento. O Marcelo vinha muito por dentro, então ele já fechava. Com o Manchester United, você tá num sistema ali que os seus laterais, primeiro, não tem tanta qualidade igual tem no Real Madrid. Segundo, ele muda o tempo todo, né? Porque é Bissaka, é Dalot, que são características distintas. É Shaw, é Reguilhon, que também são diferentes. E o seu parceiro do meio de campo. Então, assim, muda muita coisa. Porque o Bruno Fernandes, ele é quase um atacante no Manchester United. O Casemiro e o Cross e o Modric são meias. É muito diferente. Então, assim, por que que funciona muito o McTominay? Porque eu acho que o Eric Ten Hag, ele prefere um volante que chegue muito à área. E o McTominay tá andando fazendo muito gol. Inclusive, fez dois gols no final de semana na Premier League. O que que acontece? Eu acho que além dessas paradas, o Eric Ten Hag, ele precisa entender qual é a tática que ele quer jogar. Porque as características de jogadores que ele tá comprando estão distintas. Ele tá mostrando mais um desespero nesse meio de campo. Porque o problema era o gol. Já viram que não é. Na verdade, passou a ser, né? É. Passou a ser mais do que era. Não, mas então, já viu que não é que é tipo assim. Ah, era a zaga. Já viu que não é. Sim. Chega à conclusão que é o sistema defensivo. Aham. Essa que é a realidade. É, a fase de defesa, né? É. Porque, desde o lado da frente, e aí que entra a outra parada. Que é o maior alerta pra mim do Manchester United. Essa temporada, era pra mim a temporada de confirmação do o Rashford vai ser a estrela do time? Ele vem pra ser o protagonista? Ele tá mostrando que não. Por quê? Porque a fase defensiva do Rashford é tenebrosa. Ele sequer volta pra marcar. Você acha que ele é pior que o Mbappé? Ele é, ele é, ele é... Nível Mbappé, né? Ele não é o cara que vai fechar. E ele não faz a diferença no ataque como o Mbappé pra meter esse louco, né? E ele não quer ser centroavante. Sim. Então aí você se pergunta. Cara, porque se ele quiser jogar no ataque centralizado, joga ele e Hoiland, por exemplo. Tu muda a tática. Sim. Tu bota três, que aí vai funcionar o Casemiro, o Bruno Fernandes. Vai chegar, vai virar quase o terceiro atacante, tem que soltar os laterais. Sim, e aí você povoa mais o meio de campo ali e... Ou então vai ter que jogar com três zagueiros. E aí, eu acho que a grande questão do Eric Terrague é... Esse esquema, o único que resolve pra ele é muito louco. É o Anthony, cara. É, sim. Porque o Anthony marca, volta pra marcar. Ele tem uma boa passagem no ataque, ele contribui bem. Ele corta muito pra dentro. O McTominay entra pra linha de fundo, porque é um volante que sobe. E aí? Ele tem um lado, é um time desequilibrado, é um lado meio torto, velho. É muito louco. E o Roiland... E aí que é meu ponto. Qual que é seu ponto? Pra quem que tem que jogar o McTominay, esse cara? É verdade. É pro Rashford? É pro Roiland? É pro Bruno Fernandes? Ou o Bruno Fernandes tem que fazer esse cara jogar? É, o playmaker, é, eu não sei. Ou, às vezes, o time pode jogar pro Bruno Fernandes fazer, as pessoas fazerem o gol. Total, total. Não é uma questão, é jogar a parte dele... A gente vai ser um time mais coletivo, não vai. Porque não é tratado como time coletivo. É tratado pro Rashford ser o cara do time. Ele não é. Mas os caras estão confiando muito no Ten Hag. A grande questão é, eu não sei se o Ten Hag apostou no Rashford e o Rashford está decepcionando. Ou... Ele errou. Eu tô... Eu juro... Eu juro... Que eu acho que, assim, do jeito que o Monster United tá nos últimos anos, é pegar e falar, Ten Hag, faz o que você quiser, velho. Se vira aí... Não. Pau no seu cu, arruma essa porra... Não tem ninguém que é estrela. Você é o meu guardiola. É isso, a questão, assim, se vira aí no sentido, ó, você tem carta... Quer tirar, tira, quer contratar, contrata. Porque a gente já viu que ele não é ruim. E ele tá... O time tá jogando mal, tá mal, e ele ainda não tá tão mal. Porque ele é sexto colocado na Premier League. Ele ganhou jogos importantes. Ah, mas foi no final. Mas ganhou, irmão. Ele ganhou... Ah, 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 humilhante mesmo foi a Champions League. Foi a única competição que passou vergonha, né? E aí... Que é... Tinha outro jogador grande também. Não depende só dele. Porque... Teve momentos que, gente, errou pênalti. Nossa. O time tá ganhando de 3x1. Consegue ficar no silencinho aí, rapaziada? Aí atrás? Obrigado. Hein? Tipo... A... A galera tava... Não só... Ó, aqui, ó. Isso que eu queria pegar. Esse dado aqui, ó. No jogo contra o Galatasaray. 3x1, Caio. Tá ganhando os 3x1. Tu não pode deixar empatar, cara. Não, assim, não precisa ter jogo mais, mano. Fora de casa, com a torcida daquele jeito. Acabou o jogo, mano. Acabou o jogo. Tipo... E, assim, o... Não só esse jogo daí, porque foi o jogo que foi empate, né? Mas, assim... É... Os outros já... O jogo contra o próprio... Copenhague. É! Não, e assim... E aí eu vou pegar esse time do United pra você, que me pega muito, assim, porque... É... Eu não sei o que esperar. Assim, defensivamente, eu já entendi qual é a dele. Eu entendi o que ele quer que o time... Como é que ele quer que o time se comporte em defesa.